A safra de grãos do período 2018-2019 pode ser a maior da história. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento nesse primeiro levantamento é que a produção fique entre 233 e 238 milhões e meio de toneladas. Isso indica um aumento de até 4,7% em relação à safra anterior. O Brasil se tornou uma superpotência mundial na produção agropecuária e isso se reflete em todos os setores econômicos do país, desde a exportação e seu reflexo no PIB até a geração de mais e novos empregos. A estimativa da produção para a safra revela que o Brasil produz sem desabastecer o país. Segundo a Conab, a soja deve seguir com bom desempenho e deve representar aproximadamente metade de toda a produção de grãos do país. Chegando perto de 120 milhões de toneladas. Já o milho deve chegar a 91 milhões de toneladas. Outras culturas também se destacam com estimativa de aumento da produção, como o algodão, amendoim, feijão e o girassol. A área plantada com grãos no país deve crescer até 2,3% na safra 2018-2019. O ministro da Agricultura destacou que os resultados dependem de financiamento para os produtores e clima favorável. Juntando os programas de governo, os financiamentos, a decisão de produtor e as condições climáticas, é uma grande chance, aumenta muito a chance de nós termos uma super safra. Obrigado. Obrigado.